Atenção senhores vaqueiros, o forró vai começar agora com o RS Prepara minha vaqueira lá! Sucesso novo RS! Hoje eu vou na vaqueira, dançar e arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Hoje eu vou pra vaqueira, dançar e arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Eu descobri a senha do de mantelo É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do de mantelo É colocar no forró uma voz do estrangeiro Forever, forever, we're meant to be together I'm there, I'm there, I'm there And that's the deal, my dear I'm there, you're on there, you'll never have to I'm there, we can always wave our ear But that's the deal, my dear Chau, 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 chau Chau o do de mantelo, vai! É, na corraza! Hoje eu vou pra vaqueira, dançar e arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Hoje eu vou pra vaqueira, dançar e arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar o forró Eu descobri a senha do de mantelo É colocar no forró uma voz do estrangeiro E eu descobri a senha do de mantelo É colocar no forró uma voz do estrangeiro Forever, forever, we're meant to be together I'm there, I'm there, I'm there, I'm there, I'm there, I'm there Chau! They're all work, you're on there You're on there, you're on there We can always wave our ear We can always wave our ear É, na corroza! Serrano e Santos, hein? Show!